Segundo tempo começou Tá legal, tá aí quatro alterações Aqui no segundo tempo A bola já está romando Vai pra movimentação Ali a França e pro time do Paysandu Ali já chega a Patrícia Ela tá o chão A bola cai na meia Ali agora pra jogadora Que era Eliane Eliane tá dormindo no jogo Impedida Aí só tem a goleira Ela vai sobrar na grande área Pra goleira que é a Raquel Ela chega tranquila A goleira do Paysandu Ela faz a defesa Sai jogando de novo lá com a Eliane Vai Rosa Dá o bote Isso Rosa Bora hip hop Tem pedida O árbitro tá marcando de novo O impedimento O bandeirinha assinala Stephanie Pena o time do Tiradentes Ela demora Ela vai reguar Não Ela vai movimentar Aqui O macero O time do Tiradentes Vai ganhando Olha a bola de novo Levantada Passa a pirarina Que demarca o campo O jogo O jogo botou do lado Fez o corte de novo lá Jogadora que era a Eliane Para hip hop Eita hip hop Jogando errado Botou na frente Renovou jogada De venucidade Pra síndia Vai chegar Lateral o Tigrão Um abraço ao chefe É só tá ligadão Aqui na 98,3 Trai a bola pra Joyce Ela não chega Chega primeiro A Eliane Coloca outra vez Ela na lateral Do campo Pé Penso Manual Lá pro time Do Tiradentes Arriba De novo Pra cobrança Ela vai fazer o giro Botou a bola pra meia A Silene Chega na bola Agora a Silene Tá bem Não com a zaga Bora Tigresas Ih, segura o contra-ataque Das paponas Cota a Patrícia A categoria da Patrícia Bora Aline Pé Acima Aline Mandou Pra galera Bora Patrícia Cruza na boca do gol Aperta a Aninha Aperta Aperta a Aninha Ainda comete a falta de graça Bota na cabeça Stephanie De calcanhar Só Fogas estilizadas Volta a rosa Pra cobertura Rosa Bateu duas vezes na rosa Pega Pega a graça Essa aí é nossa Já fez a reposição Trabalhava a bola De novo E a jogadora Liqueira A 10 E o toque A bola já vai de novo Outra vez Pra liga lateral Tira Patrícia De novo Quem sabe Sabe esse hip hop Olha o que ele vai dar Escanteio Escanteio Sabe a zaga Sabe a zaga Sabe a goleira Pega Pega a graça E na segunda Foi uma defesa Difícil Complicada Jardim A Bessa chocou ali Com a Silene Jogadora do Tiradentes Bora camisa 7 Bora camisa 8 Bora camisa 8 Silene Bora ali Decide agora Olha aí Bora ali Soltou Assusta Meu pai do céu Meu pai do céu Não era pra perder Um gol desse É amigo É amigo Isso aí tava escancarado Aqui no jogo Não conseguiu tocar ali Na camisa 7 Alinho Entrou agora no jogo Tocou pra Joyce Que entrou agora Mas a Joyce Erra a finalização A segunda No primeiro jogo Ela tem essa dificuldade Ainda Nas finalizações Machucaram a Patrícia Salta Liene Já perdeu a bola Patrícia tá no chão Joga para a lateral Rosa Joga para a lateral Patrícia tá no chão Rosa Isso Patrícia tá no chão A maca vai entrar Pela primeira vez Jancho Esse médico aí Tá mancando A jogadora tá sendo retirada Ali pela maca Vai vir aqui pra lá Não vai dar mais pra Patrícia Não vai dar mais pra Patrícia Já tá vindo aqui Uma outra atleta Pra entrar na equipe Do Tiradentes Já 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 Ele vai confirmar Camisa 15 Patrícia vai deixando na maca É a Luzinete Camisa 15 É a Luzinete Camisa número Bora Luzinete E faz alguma coisa Vai na bola Olha a roça Olha a roça Olha a roça Virou perada Foi Olha a raiva Assembleia 98-3 A roça vai para a lateral esquerda Essa que é a posição dela E aqui a falta está marcada Falta marcada Para o time do Tiradentes Já vai fazer a movimentação de bola Ali no setor defensivo de novo A jogadora lá Que é a roça Sobe hip hop Tem pedida Tem pedida Pamela Maranhão Vai enquadrar ali Alguém da comissão técnica Das paponas Vai fazer a movimentação de bola Pelo time do Tiradentes A Stephanie Ela demora O árbitro foi lá No banco do Paissandu O árbitro foi lá No banco do Paissandu Está ali Gesticulando Com a treinadora Lá do Paissandu A Stephanie Vai fazer a movimentação Olha a Stephanie Olha a bola De novo Levantada A Joyce Chega Vem aqui a cabeça Ele não vai aparecer Vai chegar primeiro Agora a jogadora Camisa Número 15 A Emel Ela chega Faz o domínio Coloca logo Mais 8 da noite O Assembleia Esportiva Você vai acompanhar A movimentação Do futebol Do Piauí Olha a bola 5 minutos Agora gravados Pela Minha Marca A bola sobra Na área Quem chega Prêmio Já trabalha Arroba bem aí Minha filha Bora Sara Ei Sara Não cochila não Sara Está contigo Stephanie Aí não tem ninguém A bola vai cair Aqui na defensiva Do Paissandu Já vai trabalhando Pelo lado direito A França Camisa Número 2 Tocou a bola Do lado de novo Agora lá Para a jogadora Boa É só apertar Ei Hip Hop Você antecipa Está em casa Está em casa Está em casa A tirilha solitária Do jogo Bora Ana Bora LN A LN Não está bem No jogo A LN Não está bem No jogo Bora Hip Hop Ela gira Ela gira a bola Da defensiva Agora para a jogadora Que é a Stephanie Ela está livre De marcação Jogou bola Para dentro Olha Está legal Está legal Faz o teu Ei Que milagre Que milagre Tira a bola Tira a bola Aí ele não domina uma Sai Grazi, sai Grazi Exatamente, inverteu ali A Luz é um pouco mais experiente Faz essa função também ali de zagueira Tá fechando ali na defesa Com o outro jogador Sai Grazi de novo Cadê a zaga? Olha, levou vantagem Foi travada na primeira Tá parado o jogo Falta de ataque Falta de ataque Não vale o gol das paponas A bola ficou preçada A Maka vai entrar de novo E mais uma jogadora nas tigresas Valeu Aninha Valeu Aninha Entra Amanda Faz o teu Valeu Aninha Faz o teu Amanda Capricha Lênine Bora Sara X Lênine Tenta o toque A bola Chegando ali A rola A camisa Número 15 Ali a Lucinec Pra fazer a cobrança Ela movimentou Saiu Bora, 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 bora É, adiantou demais Olha o gol Meu Deus do céu Ô sorte, meu povo Essas meninas do Pai Sandu Estão tendo muita sorte Ela acreditou na jogada Foi até o final A defesa da goleira A Rosa voltou O rebote foi pra ela Foi meio no susto Não conseguiu finalizar direito Mas boa chegada do Tiradentes Boa chegada Olha de novo O time do Pai Sandu A bola Sando a bola, Rosa Bora, LN Tem gente impedida Agora não Vai, vai Ah, tá, tá Tava impedida Tava impedida Luzinete Solta a bola, Sete Solta a linha Rolva bem aí Aí é fogueira Fogueira tá aí Bora, Stéfani Corta isso aí Bora, armo Conta o ataque Conta o ataque Eita, 19 Tu não entrou bem no jogo não Bora, camisa 9 Ah, perdeu a bola Cobertura, Rosa Olha a liberdade Na bola Vai, Lini Bora Bora, hip hop Acredita, minha filha Tem que marcar É nosso favor É pra você, LN, bater Bara LN, bota essa barra na rede Acredita, minha filha Acerta uma cabeçada, Rosa A barreira tá muito próxima Vai mexer o Pai Sandu Vai, LN, vai mudar Já já era ali A alteração Mais uma notícia Bora, LN Pega a goleira Ela recoupa a goleira Sobe, sobe, sobe no peito Isso, LN Eita, meu pô, já cansaram Bora, hip hop Acredita, 19 Vai, vai É nossa Agora eles começaram a cair Cair delas Vai mexer duas vezes o papão As paponas Bora, Rosa Domina, Rosa No chão Silene Olha o chute Pira a linha de rudo Repetores e acerta A bola sobra agora pra jogadora ali Camisa número 9 Que é a TNF Ela trabalha na defesiva A bola saiu outra vez aqui De novo Manual pro time do Tiradence E agora Não confirma a alteração Já demorando muito Pra fazer a alteração O time do Pai Sandu Já foi feita a cobrança É devido bem E duas jogadoras ali Já domina a bola Já vai sobrar agora Pra jogadora que é a Andreia Ela tentou Bateu ali pra meia De novo a TNF A bola vai sobrar lá pra dia Jogadora agora que é a Stephanie Na defensiva do time Quando o Tiradence Escorreu ali Evitou a saída de bola A jogadora que era a Sara Ela sobra pra Luzinete Joga Bora a Rosa Agora a número 4 Lá que é a Rosanilda Rosanilda trabalha A bola sobra pra Aline Toca a bola mais atrás De novo pra Luzinete Botou na frente Chega intercepta lá A perrote A bola cai Pelo outro lado Voltou de novo ali Na jogada da Andreia Sobe, 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 sobe Sobe, rib, rib, rib Gol do Pai Sandu Gol do Pai Sandu A bola lançada No que ela sobrou A Brenda bateu Ela foi, foi, foi Lata A defesa bateu Cabeça bonito ali A goleira Gracinha Ele olhou E no que ela olhou A bola já tava No fundo do barbante Gol do Pai Sandu Prenda a camisa Número 11 Empata os 26 No segundo tempo E o detalhe já Foi um erro ali Na marcação Do Tiradentes Foi uma confusão ali Com a goleira As zagueiras A marcação errada Gerou ali O primeiro gol Da equipe do Pai Sandu Que empata o jogo E parece que vai ter Uma mudança Nas substituições Depois do gol Aí o povo O que ele faz Leva Perderam Perderam Três Só no começo O árbitro Manda seguir A jogada A bola vai esticada Ela vai sobrar Aqui do lado A Denef Mete a cabeça Tentou sobrar a bola Pra Cintia Apareceu a Lucineca Que fez o girar Cintia Tocou o árbitro Foda pra Cigrejas Vai mexer as paponas Tem matura Falta ali pro time Do Tiradentes E agora as alterações Tá saindo a número nove Tá saindo a Denef E tá entrando a trinta A trinta é quem já A Lê A Lê A Lê A Lê já tá lá No primeiro jogo Número trinta E vai entrar Rafaela vinte e dois Rafaela vinte e dois Eles mudaram ali É a vinte e dois É a Nanda Silva A vinte e três Aqui é a Rafaela A vinte e três É a Rafaela? É, mas vai entrar É a camisa vinte e dois Agora a Nanda Silva Bota na cabeça De alguém ali, N Nanda Silva Nanda Silva Já tá lá no jogo A Lê já vinte e dois Galera não tirava Antes A Lê já sobra A Lê E o colo do lado De novo Vai sobrar aqui Pelo lado Checa, Rosa Falta Falta na Sara Falta na Sara Falta na Sara Na área rosa Pegaram a camisa nova Ali Bora hip hop Gira Solta a Lê 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 E aí É E aí E aí é o lateral Olha essa linha de fundo Sobe Rosa Tira de meta E muita falta Esse gol aí fazendo uma falta doida Pedequinha Bora Liene, solta a bola Liene Ei Tô tudo cansada Jogadora do chão Mais uma vez o pessoal da Maca trabalhando Vai mexer mais uma vez as paponas Isso é a queque Está saindo a queque, está entrando a Rafaela Rafaela está indo para o jogo Logo mais 20 horas Uma Assembleia Esportiva E a bola sai ali A linha lateral do campo De novo é remesso manual 33, vamos nos aproximando De 34 minutos Olha a bola para a área de novo Chega ali a jogadora que é a Laide Ela afasta a bola Sobra na linha intermediária A Rafaela dá o chute A bola sobra na área Liene tentou trabalhar pelo tiradente Sobrou ali A bola chega ali Quem faz a jogada Já coloca pelo lado esquerdo De novo Entrega a Rafaela Bate ali Fez o giro A bola sobrou na defensiva Stephanie afasta Calma Liene Agora para a jogadora Que é Liene Tentou ali A Joyce Não consegue dominar Uma bola ali na frente Ela vai ficar lá Na grande área Agora Bora Rosa Boa Sara Seu não Seu não Seu não Seu não Seu não Sara Bora Bola sobra no círculo central De novo Para a Nanda Silva Ela trabalhou Bola lá Do esquerdo Esquerdo De novo Com a Rafaela Tocou Sai Recebe na frente A jogadora Que a Nanda Carregou Prendeu Olhou Tentou Tocar Do outro lado Bora hip hop Ela não consegue botar Bola mais forte De novo Ela sobrou Lá para a Joyce Agora joga na meia Com a Liene Solta Liene Ah Liene Tu erra Passe demais Minha filha Liene está errando Muito passe Que tal rouba bem Aí Falta Falta da Sara Bora rosa Chegava Tentava Domina Bola Saiu É lateral A França E vai de novo Para a cobrança Aqui pelo time Do Paissandu Ela já vai fazer A cobrança Joga a bola Na frente De novo Tentou trabalhar O Tiradentes Vai mudar Já já de novo Tentou trabalhar Vai mexer Sobe Sobe Grazi Estefani Tira rosa Bora 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 Só roubar Recuperar Essa bola Bora Silene Bora Liene Já fechou Basta Basta Liene Basta Liene Bota Bota Lá Bota Ponte Metálica Bora Sai A camisa 10 Liene Basta Liene Basta Liene Basta Camisa Número 13 Tá Indo Pro Jogo Do Tira Dente 37 Agora Gravados Pela Mila Marca 37 Gravadinhas Pela Mila Marca 8 Minutes Pro Final De Geovana Camisa Número 13 Do Jogo Liene Aplaudida Pela Torcida Hip Hop Tá Do Lado Bora Rosa Falta Marca Seu Juiz Pode Essa falta Aí Rosa Bora Rosa A rocha Daí Rosa Pra mim Faz um gol Pra mim Rosa Prêmio Prêmio Vem Vem Comemorar Aqui Ei Você Você tá na gaveta Era golaço Sobe de cabeça Rosa Outro Outro Escanteio É do Tiradentes Que tá caída Já levanta A Stephanie Bota Bota na rosa Eita Ainda Não Agora Segura O Cuto Ataque Vai Sara Na bola Sara Tira 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 Silene Falta Na cima Da Silene Ou da Sara É 41 41 41 41 já Eita Hip Hop Hip Hop Cansou É nossa É nossa É nossa É nossa Bora 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 Na bola Toque de mão Já tem jogador caído no gramado E a Maka Vai ser solicitada de novo Para a retirada da jogadora do Tiradentes Ainda tem mais chance Parece que vai ter mais uma substituição já E a Maka resolve levar a A Luzinete para fora do gramado e vamos para a bola Bora Bora rosa Bora rosa É sem brincadeira É quase carimba ali A dirigente do Pai Sandu Bora rosa Bora rosa Bata na dela rosa Olha gol Gol das paponas Gol das paponas Gol das paponas Gol das paponas De cabeça Gol das paponas Gol das paponas Gol das paponas Vamos ver os acréscimos Vamos ver os acréscimos Vamos ver os acréscimos De canela De canela não minha filha De canela não minha filha O Tiradentes até criou algumas chances Mas perdeu muitos gols E aí cedeu aí essa virada para a equipe do Pai Sandu Vai levando um ótimo resultado lá para Belém Vai levando um resultado bacana para a Belém O time do Pai Sandu Vantagem de um gol Olha de novo o time do Tiradentes Bola para a área Tem que correr atrás para tentar empatar Aqui vai ter seis Já acréscimo vai ter jogo até cinquenta e um Quarenta e seis Agora pela minha marca Cinco minutos para o final Olha o Tiradentes de novo A Lini tentava jogar Da pelo lado esquerdo Chegava a recuperar a bola Na defensiva O time do Pai Sandu Ela já sai lá na linha lateral Do campo É de novo A cobrança A Lini chega Gira entrega A bola do lado Agora para a Joice Ela tenta ir para a linha de fundo Pensei o levantamento De bola A Zaga bem postada também Olha a altura do segundo gol Nada e sete Agora gravadinhos para a minha marca Vai ter jogo até cinquenta e um Aqui no segundo tempo Olha o time do Pai Sandu Lá pelo lado esquerdo De novo a bola Sobrou na meia E agora para a jogadora Que é a Ananda De Tuchir Nadinha Vai para o jogo Camila do Ábito Mandou seguir Domina Agora de novo O time do Tiradentes Camila do Pai Sandu A Sara cansou Sai Grazi Fata na Grazi Fata na Grazi Cadê o cartão Primeiro amarelo do jogo Primeiro cartão amarelo do jogo Levantou a Grazi Grazi guerreira Achei pouco Esse cartão amarelo Vamos para quarenta e nove Vamos nos aproximando Aqui do fim do jogo No estádio Lendolfo Monteiro O Tiradentes vai perdendo Para o Pai Sandu De Belém Dois a um Vai ficando em situação Complicada Para o jogo De volta na próxima Segunda-feira Lá em Belém Do Pará Olha a bola de novo Saindo na lateral Da canta Outra vez Arreveço manual Lá para o time É do Tiradentes A Riff Aumenta e pressa Fez a cobrança Entregou a bola Para a Silene Ela gira a porta Na frente Chegava de novo A Rafaela Na lateral Do campo De novo Mano Uma bola Sobrou Olha a Lire Ela tentava chegar Já bate na bola Andréia Bora Hip Hop Ela deu falta Para esses Parou Parando Vamos nos aproximando Agora De cinquenta Minutos Minutinhos Para o final Do jogo Ali Amanda Segura Colocou Bola Brata Meu pai do céu Tem perdido a outra Bora Câmara 17 Olha aí Olha aí Olha aí Escanteio 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 A Manta realmente É uma jogadora Que faz a diferença Descanteio Bora rosa Bola rosa Cucuruto Ela vai chegar para lá Ela vai chegar para o lado Ela vai trabalhar para o lado Ela chega a Chira Pede papo Terminou Pede papo Faz o empate O empate era bom Para impedir Belém Agora a vitória é melhor ainda Porque aí Coloca o time grande vantagem Para esse segundo jogo Vai jogar em casa Vai defender Essa classificação Faz play entre as jogadoras Perfeita jogadoras Vai se reorganizar aí Para tentar tirar aí Essa classificação da equipe De Belém Lá no Pará É, vai ter que correr muito Para reverter o resultado E tem que ganhar lá Por um gol de diferença Para forçar a penalidade máxima Dois Para se classificar E o empate Vai garantir A equipe do País Sandu Nas quartas de final Do futebol brasileiro Na série A3 Do Campeonato Brasileiro Aqui final de jogo Vitão do País Sandu De Belém E vamos embora Tchau Piauí Boa noite Torcida Piense Tchau Brasil E o mundo está disponível Para assistir o jogo